E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Uma vitória, né? Voltamos aí a vencer no campeonato, depois de dois empates que tivemos no Mineiro, voltamos a vencer. Mas, pra mim, na minha opinião, uma vitória que valeu pura e simplesmente pelos três pontos. Nós já vamos analisar aí tudo o que rolou e tudo. Antes disso, eu peço só que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Curta o vídeo, já compartilhe aí nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp, do Galo, enfim. Vamos fortalecer o canal aqui, é Galo. Falar primeiramente da escalação, tivemos problema no retorno da Argentina, né? Depois da derrota na Sul-Americana, no retorno da Argentina pro Brasil, tivemos problema na chegada aí do voo, atraso, né? A delegação teve que dormir em São Paulo. E depois, também, na chegada a Patos de Minas, o voo não conseguiu pousar em Patos, devido ao mau tempo. Pousou em Uberlândia, se eu não me engano, teve que fazer um trajeto de ônibus. E devido a todos esses transtornos, e também o Galo, quarta-feira estreia na Copa do Brasil, o Damião resolveu mesclar a equipe. Não escalou uma equipe inteiramente reserva, mas mesclou. Foi aí a campo com Michael, Patrick, Gabriel e Igor Rabelo, que pra muitos, inclusive pra mim, hoje, tem que ser a dupla de zaga titular. E Lucas Hernandes na esquerda. Martínez e Alan, Marquinhos de Santo, Dilan e Edinho. Então, ele colocou o Dilan centralizado, Dilan Borreiro, Marquinhos aberto pela esquerda, Edinho pela direita, e o de Santo de centroavante. Detalhe, Patrick, capitão da equipe. Durmam com essa. Enfim, eu acho que acabou que nesse jogo, sim, ele fez certo, né? O gramado lá do Zema Maciel, todos sabem que não é dos melhores, né? Um gramado mais pesado, uma grama mais alta. Nós temos o jogo de quarta-feira, que é eliminatório pela Copa do Brasil. E depois do jogo da Sul-Americana, todo mundo ficou um pouco apreensivo, né? Com esse jogo na Copa do Brasil. Então, acho que nesse jogo ele fez certo em mesclar. Também não concordaria em jogar um time totalmente reserva, mas a mesclagem que ele fez ali, eu achei que foi bem. Eu só faço um adendo aí, porque eu gostaria de ver o Guilherme Arana no time, né? O Arana viajou na Sul-Americana, entrou no jogo lá, não vejo o porquê dele não ter viajado pra Patos e ter jogado. Eles falam, ah, tá cumprindo, precisa se condicionar fisicamente melhor e tudo. Condiciona jogando, gente. Se ele teve condição de jogar na Sul-Americana, ele teria condição de ir pelo menos pra ficar no banco nesse jogo e entrar, talvez jogar alguns minutos nessa partida. Então, não sei porquê ele não esteve na delegação. O Cazares machucou pro nosso azar. A esperança que eu tinha, né, da gente reverter alguma coisa na Sul-Americana era com o Cazares voltando. Sem o Cazares e não tendo tempo pra inscrever outra pessoa, eu praticamente perdi as esperanças aí na Sul-Americana. É difícil falar isso sendo atleticano, porque o atleticano sempre acredita. Mas com esse time, com esse ataque inofensivo, sem um meia pra jogar, definitivamente é muito, muito, assim, seria muito, muito, muito milagre mesmo. Talvez um dos maiores dessa nossa história recente. Então, a diretoria, pra mim, já tem que buscar um 10 aí, só pra terminar esse assunto de Cazares. Cazares deve ficar de dois a três meses fora do time. Teve uma lesão séria no pubis. Então, precisamos de um 10 pra ontem. Pra ontem. Porque um 9 a gente pode jogar com um falso 9. 10 não existe falso 10. Então, ou a gente tem, ou a gente não tem. E hoje nós não temos. E isso é um ponto que eu falo desde o primeiro pós-jogo desse ano. O Atlético, sem um meia, não vai a lugar nenhum. Um ataque inofensivo, de santo no comando do ataque, que as pessoas confundem eu falar aqui que eu prefiro de santo do que o pastor, confundem isso com gostar do de santo. Não é isso, galera. Eu não gosto do de santo. Mas entre ele e o pastor, eu prefiro ele, que fique ele mesmo. Mas se for pra dar chance pra algum menino da base, alguma outra ideia, jogar com um falso 9, talvez, e tudo, beleza. Também acho que vale testar. Porque o de santo tá longe de ser o 9, que eu gostaria de ver com a camisa do galo. Mas, se for pra escolher de santo ou pastor, eu ainda prefiro de santo. Pura e simplesmente isso é a minha opinião sobre o de santo. O galo hoje mostrou o que já vinha mostrando, né? Sem revolução nenhuma. Tipo, os times do interior não oferecem tanto perigo pro nosso gol, então a nossa zaga não passa tanto susto. Só que o nosso ataque é inofensivo. O Alan tentando armar o time, a gente tem que entender que o Alan não é armador. Quando o Jair tá em campo é a mesma coisa. O Jair tentando armar o time e o Jair também não é armador. Não podemos confundir bom passe e boa visão de jogo com armação, né? Ele é um volante que tem essas qualidades. Mas deixar a armação de jogadas nas costas dele não dá. E nossos jogadores de frente, mesmo os que são mais habilidosos, como o Dylan Borreiro, o Marquinhos, o próprio Johan que entrou depois, não são armadores, não são o cara que pensa o jogo, que dá a enfiada. São o cara de carregar a bola, de tentar a jogada, de receber o passo de um camisa 10 em velocidade pra ganhar a jogada num contra um. Então, assim, fica difícil. Se a gente não tiver um 10, vai ser difícil, né? Vai ser complicado. Então, isso é papel pra diretoria. E aí não adianta a gente querer cobrar isso do Dudamel, porque ele não tem na equipe. Não tem, não tem. A gente precisa de um camisa 10. E eu acho que ele deve estar fazendo essa cobrança interna aí na diretoria, porque eu me lembro muito bem quando estava no impasse do Casares ficar ou não, do Dudamel falar em uma entrevista que caso o Casares não ficasse, precisaria de um outro camisa 10 já pronto, né? Então, creio que o Dudamel também esteja fazendo essa cobrança internamente. Na partida foi isso. O Atlético não conseguiu criar muitas jogadas, né? Não levou sustos também, mas a criação pífia, o nosso ataque inofensivo, muitas vezes envolvido na defesa adversária. O que levava mais perigo ali no primeiro tempo era alguma jogada do um contra um contra o Edinho, né? Que conseguia driblar algum, mas depois errava o passe também. Conseguimos o nosso gol num escanteio, né? No cruzamento do Dilan que o Di Santo capseou. O Di Santo, né? Pelo menos fez um gol hoje, né? Enfim, e aí a gente conseguiu segurar o resultado aí com o Michael fazendo algumas defesas importantes, né? Uma falta, inclusive, e tudo. E a URT teve um gol anulado, inclusive foi mostrado. Foi mal anulado, mas não adianta falar, ah, ganhou roubado também. A gente empatou com o Coimbra, foi o Coimbra, ou que a gente empatou de um a um outro dia contra um time do interior. Não lembro se foi o Coimbra ou se foi o outro time. Enfim, empatamos de um a um, o outro time fez um gol que também estava impedido. Então, assim, isso acontece, erros acontecem. Então, vencemos e eu levo de hoje somente os três pontos que nos fez voltar para a liderança do campeonato. De resto da partida, nada. Não levo nada. Martínez fez uma boa partida ali dentro do padrão, também é o que eu falei. A URT não ofereceu tanto risco. Lucas Hernandes vai ser a terceira opção quando o Guilherme Arana jogar. Ele vai ser a primeira, o Fabio Santos, a segunda, o Lucas Hernandes. A terceira, creio que ele vai jogar até pouco. Patrick, o Maiuto entrou no finalzinho e fez mais do que ele no jogo. Patrick, esse ano também, assim, ele é muito criticado, né? O Patrick, mas eu achava que em alguns momentos ele foi criticado injustamente. Tudo era culpa dele. Mas esse ano ele não está fazendo nada assim demais, assim. O Maiuto realmente é o titular da posição. Ele ou o Guga quando voltar da seleção. O Alan, para mim, um dos melhores em campo. É o cara que estava tentando armar o jogo, tentando as jogadas. Marquinhos, Edinho de Santo e Borreiro que tentaram alguma movimentação. De Santo, né? Não falo, não incluo nessa. Deixa os outros. Uma movimentação aqui e ali, mas também muitas vezes envolvido na marcação adversária. Como eu disse, falta criação nesse time. Precisamos de um camisa 10 para a Omp. É isso aí, Márcia Atleticana. Tamo junto. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Vamos que vamos para a Copa do Brasil. É esse time que tem, é esse time que vai jogar. Será que dá tempo de, pelo menos, o Savarino entrar aí nessa... Para tentar, né? Melhorar. Será que alguém vai voltar do Departamento Médico? O Otero. Hoje, com esse time aí, o Otero faz falta demais. O Savarino, pelo que a gente viu dele, pelo que ouvi falar também, acho que vai entrar e vai jogar. Nesse ataque aí, a gente tem que tentar alguma coisa de diferente. Ah, uma outra coisa que eu queria falar também. Já que a gente está na carência de um camisa 10, o nosso ataque está inofensivo. Não entendo por que o Nathan nem entra nesse time. Deveria entrar o Nathan, que terminou bem o ano passado. Teve uma contusão séria e tudo. Mas terminou bem o ano passado, tanto é que conseguimos se renovar com ele aí, pelo menos por mais seis meses. Nessa falta de camisa 10, ele, pra mim, tem que ser testado. É o cara que mais se assemelha aí, que tem as características. Tem que entrar o Nathan. A gente precisa de alguém com um pouco mais de criatividade nesse time. É isso aí. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Não saia sem se inscrever. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.